Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala é o Netão e o Mig. Estamos começando mais um Boletim PDA. Guerreiros, primeira coisa que vocês estão vendo na nossa cabeça, é novidade agora aí. Agora eu sou o Comandante Netão, hein? E o Comandante Mig. E o Comandante Mig. Olha a bolha do Mig aí, Style. Style do Mig. E olha a Mig aí, gostaram? Muito bem, guerreiros. Vocês acompanharam lá na aba Comunidade, eu falei pra vocês. Tá lá dois avisos. Problemas técnicos impossibilitaram o vídeo de sexta e de sábado. O que aconteceu, guerreiros? O Mig, o nosso grande Mig. Toca aí, Mig! Infelizmente, ele sentou no notebook, não sei se foi isso também. Mas depois que ele sentou, corrompeu o HD. Corrompeu o HD, perdeu. Isso foi um problema sério. Acabei de pegar o notebook agora ali e vou começar a edição de vídeo de sinal de semana. Hoje é sexta-feira. Vou colocar esse vídeo mais tarde um pouco já. Hoje é na sexta mesmo. O cara vai ser meio que ao vivo. Beleza? Então, não tem o vídeo de sabadão. Não tem o vídeo de sexta, é esse que eu estou gravando agora. Não, não tem. Nesse exato momento, 5 horas e 38 minutos. Como é que é, Mig? Não tem o vídeo de sabadão. Ah, não tem. Não tem o vídeo de sabadão, certo? E até, mas não tem mais. Porque eu estava até começando, até comecei o vídeo. Mas ele perdeu tudo. Foi bem... Eu tinha até começado o vídeo. Mas no que eu comecei, perdeu, corrompeu. Eu vou começar o vídeo do zero. Amanhã, hoje à noite, amanhã começar. Não, amanhã não. Eu vou... Esse sinal de semana eu vou poder preparar o de... O de segunda, né? Segunda, de quarta, o de sexta e depois do sábado. Beleza, guerreiros? Então, a gente está aí, ó. Perdi alguns vídeos. Eu vou ver o que tem de vídeo lá para a gente colocar. Realmente, deu problemas técnicos. O Zé Galego ficou a parte de tudo. Ele é o nosso T.I., né? Eu informei para ele. Mandei para ele o que estava acontecendo. Ele ajudou ali, deu apoio e tal. Acompanhou o concerto, tudo. Enfim, agora está pronta a ferramenta. Então, vou falar, vou fazer. Vou gravar esse vídeo aqui na sexta-feira. À noite, agora. Já vou gravar e mando à noite aí. Sem edição, sem nada. Beleza, guerreiros? Então, é isso aí. Ó, continência. Vamos lá, guerreiros. Iceberg está 99% pronta. Eu queria mostrar no vídeo de sabadão. Olha que lindo que ela ficou, gente. Está coisa... Está simplesmente... Se vocês conseguissem sentir o cheiro aqui dentro... Cheiro de carro novo. Ah, detalhe. Olha aí. Olha aí, esbite, será? Olha aí, esbite, será? Até o guarda-pó... Até o guarda-pó. Cheiro de carro novo. Os guarda-sol comprei novo. Eu vou deixar o plástico aqui para os bichos atirar. Está vendo? Eu vou deixar ir para os bichos atirar esse plástico aí, ó. Olha o migo aí, ó. Show de bola, né? Aqui a Verdurão. Esperando algumas peças chegarem. SW4. Freio e amortidor. A RAV4 do Murilo esperando as peças dela. Atual está a cabine FIPS. Revisão para segunda-feira. Está a cabine dupla. Revisão para segunda-feira. A Zizi Top. Marcelão, dá uma olhada. Começou a desbulhada das Zizi Top. Olha aí. Olha só. Começou. A desbulhada das Zizi Top. Olha o câmbio do chão. Câmbio do chão. Algumas peças aqui em cima. Começamos aqui. O motor dela está ali. Eu já vou mostrar para vocês. Estradinha aqui do Francisco Barra. Já começou também o serviço. Certo? Tirou, removeu o câmbio fora. Começou o serviço aqui. Aqui essa S10, Guerreiros. Também é do Francisco Barra. Pensa numa caminhonete que vai fazer uma brutal. Olha a suspensão. Motor. Olha o motor. Esse motor aqui, quando você assiste esse vídeo, esse motor está simplesmente sensacional. Está lindo esse motor. Certo? Suspensão desse lado aqui está pronta. Aqui mais um S10 aqui. Tem vídeo também dela. A Hilux Cabine Simples aqui. Vai ser vinda semana que vem. A W4 Preta fez revisão do vazamento aqui do motor. Trocou a tampa de válvulas. Deu um talento aqui em cima. Deu um talento. Esse chassi da Bandeirantes aqui está pronto. O que eu ia mostrar para vocês? Ah, tá. Vamos lá. Vamos lá da bancada. Outro Hilux aqui vai ser revisão. Você viu aqui, guerreiros? Que beleza. Está parecendo um... Está parecendo um labirinto de caminhonete. Está parecendo um funcionário de Toyota aqui. Graças a Deus, né? E aqui, guerreiros? Olha só. O motor da Zizi Top. Olha aí. Que beleza, hein? Show de bola. Show de bola. Olha. Esse boné é top seu, hein, Vig? Olha aí, guerreiros. Que top. Gostaram das boinas? Quem gostou das boinas aí? Quem gostou? Hã? E aqui, guerreiros, é o motor daquela S10 lá, cabine simples que eu falei. Olha só o protocolo AG aqui. Essa caminhonete, essa peça aqui foi só revitalizada, tá? Essa peça foi revitalizada. É nova, não. As peças aqui. Do Francisco Barra ali, aquela S10. A carga de transferência, ó. Corrente. Está folgada. E quebrou uns reparos aqui, ó. E agora? Onde que vamos achar esse plastiquinho aqui, hein? Olha só. Onde vamos achar aqui? Esse... Dos garfos. Nota 10, né, guerreiros? Mas está aí. Está tudo... Olha essa turbina. Daquela S10 lá. Beleza, guerreiros do BDA? É o BDA. Então, guerreiros, eu perdi alguns vídeos. Pendi alguns projetos. Essa corrompida de HD. E ficou... E aqui vamos passar pra vocês esse de sexta-feira aqui, mostrando a nossa geralzona aqui. Aqui mais uma Hilux aqui, ó. Mais uma Hilux, também vai ser revisão. É. Chegou no guincho, tá? Essa caminhonete que chegou no guincho. Ah, eu quero mostrar uma coisa delas. Olha, vem aqui, guerreiros. Espera aí. Aí, o Zé... Por que eu estou falando isso? Porque o Juninho vai falar... Por que que não lavou? Tá sério. Vai, ó. Agora vamos fazer uma tomada do apresentador MIG, hein? Isso. Vai lá. Tem todos... Evagar, vai. Ó, tem todos os carros aí, ó. Parece um labirinto. Mas vamos aqui. Cadê o comandante? Mostra o comandante D.D. aqui. Vai lá. Olha o comandante D.D. Ó. Então, olha só. Precisa consertar. Precisa encher o pneu. Tá furado. Olha. Viu? Viu? Tá furado. E agora? Olha aí. Deixa eu mostrar pra eles a cara. Olha só aqui. Olha aí o apresentador MIG com a boina dele. Vamos ver o seguinte. Agora eu vou trocar com o apresentador. Vou colocar esse aqui nele. Vem aqui, Gabriel. Coloca essa boina no MIG. E eu vou colocar essa outra aqui. Pronto. Aí, guerreiros. Segura aqui. Não, mas você entra. Não, siga aí. Aí, ó. Comandante MIG. Beleza, guerreiros. Então, eu queria fazer isso aí. Mostrar pra vocês dessa geral na oficina aí. E mostrar o dobro dos apretentes que eu falei que ia chegar. Lembra que eu falei que ia chegar uns boné militar e tal? E ainda falta dois pra chegar ainda. Esses boné dos marinos americanos. Então, falta dois daqueles ainda pra chegar. Um, dois, dois. Presta aí agora. Ficou legal, minha mãe? Gostou? Sim. Ficou legal, hein? Olha o vídeo. Vou arrumar aqui. Aí. Então, guerreiros. É isso aí. Tivemos sérios problemas dessa semana. Com a parte do hardware do canal. E, infelizmente, perdemos alguns vídeos. Eu vou ver certinho. Eu vou agora à noite. Certo? Agora à noite eu vou chegar em casa. Hoje é sexta-feira, dia 20. Hoje é 21 ou 22, Fê? 22, né? 22, né? Isso, né? Também não sabe. Hoje é 22. Eu tô gravando agora, dia 20. Agora. Sinal do expediente. Vou chegar lá. Vou ver certinho. O que que tem, o que que não tem. O cara comprou bastante coisa. Eu vou fazer um limpa no HD. Deixar... Já tem um HD de 4TB externo. Eu vou deixar tudo lá. Vou deixar o notebook mais leve. Pra... Se acontecer isso ou outra dessa. O backup ser mais rápido, entendeu? Como tinha muita coisa. Gastou-se, acho que foi... Três dias, guerreiros. Entre... Faz backup. Faz reparo. Faz o upload. Enfim. Mas tá aí. Beleza, guerreiros? Gostaram dessa geral aí? Dessa panorâmica aqui? Cerrando a semana. Zee Top já começou. O serviço. Certo? O câmbio dela tá ali no chão. É. O pessoal vai perguntar pro... Pro Marcelo se vai pintar ela. Se for pintar, nós vamos agora arrancar a cabinha de cima. Certo? Essa SW... Olha, guerreira. Essa SW4 aqui. O cliente comprou ela agora. 59 mil quilômetros rodados. 2016. Pagou 250 mil reais dela. Eu achei barato demais, olha aí. Dada... As... Eu achei que não foi 250 mil, né? 250 mil. 250 mil. Nessa SW4. 59 mil quilômetros rodados. Ó, guerreiros. Precisamos pegar uma coisa na garbosa pra gente ter certeza que dia é hoje. Não vou perguntar pro Diogão. Diogão, dia 22 hoje, né? Isso. Dia 22. Isso. Diogão, você tá agarrado na orelha do motor da Zee Top aí? Tô aqui. Tentando tirar o alternador dentro aí. O Diogão tá aí, ó. Apanhando. Não, meu filho. Não se entrega. Fala que você tá sob controle. Fala que você tava 10 anos atrás. Tudo se entrega. Tudo se entrega. Beleza, Guilherme? Diogão fica aqui, ó. Diogão é entusiasta. Né? Até por isso que ele entrou aqui. Porque ele é entusiasta com o seu canal. E aí, toda vez que tem chance, ele vem dar aquela mexida nas coisas. Beleza, guerreiros? Gostaram aí? Dessas... Chegou umas ferramentas novas. Entendeu? Chegou umas ferramentas novas também. Tô vendo ali. É... Comprei ferramenta nova. Chegou. Nem mostrei. Tava tão estressado que eu até esqueci de mostrar ferramentas. Beleza? Então é isso aí. E aí, fala aí se vocês gostaram da boina aí. Do Mig, do Dedé. E... 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 E isso aí. Então, Guilherme, esse vídeo aqui não tem introdução. Não tem musiquinha. Não tem imagem. Não tem nada. É um vídeo pra... Sexta-feira vocês ficaram sabendo. O que tá acontecendo aqui. Recapitulando. Restabeleci o notebook. Vou começar a mexer agora, final de semana, nele. Vou ver quem consigo pôr pra segunda já pra não ficar sem vídeo. Mas sábado sem vídeo. Sem domingo sem vídeo. E esse aqui é só um vídeo pra vocês não ficarem sem. Beleza? Eu tô sem vídeo. Sábado, senão, vamos gravar o videão. Fala aí com eles aí. Até você gosta do vídeo de sabadão? Sim. Então vamos encerrar esse vídeo? Vamos encerrar, vamos lá. Mas a gente nem gravou mais vídeo. Só agora. Só isso aqui tá bom. Guilherme, então é isso aí. Beleza? Show de bola? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser ir aqui e abraço. Vamos encerrar com esse bag? Vamos encerrar mostrando esse bag? Olha que coisa linda, guerreiros. Olha que coisa linda. Porque a gente é homem. Coisa top. Viu? Coisa linda não. A gente é homem. Coisa top. Olha aí, guerreiros. Ô Spitzer, vou deixar pra você, tá? Se sentir comprando uma Hilux 2000 em 2022. Você nem tirou o plástico aqui do quebra-sol. Beleza? Beleza. E se você puder sentir o cheiro. Cheiro de carro novo, hein? Show de bola. Deixa eu cheirar com a vida.